Fala, meu povo galerístico! Eu postei uma foto no meu Instagram sobre essa mercadoria que chegou para mim, certo? E eu vou fazer aqui esse negócio que desmancha o negócio para mostrar para vocês, tá? Nossa, não peguei uma faca, não peguei nada. Eu vou rasgar na unha mesmo, vai balangar a mesa, vai embaçar. Vou erguer aqui só para... Eu vou levantar da mesa só para poder... Olha o WhatsApp me atrapalhando. Vamos lá, esqueci de deixar no modo avião, mas vamos lá. Olha aqui o que chegou para o canal do Gori. Espera aí, é assim que se faz, Gori. Será que vai focar? Vai focar. Olha só o que chegou para mim. Lá, 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 lá. E eu vou abrir aqui para vocês. E eu acredito que depois no próximo... Eu não sei, eu vou colocar ele no celular agora para ver, tá? Se der certo, nós já vamos ficar sabendo se ele está tudo certinho, tá? E se ele funciona do jeito que eu quero, ok? Olha aqui o que é. um microfone de lapela para o canal do Dr. Gori, ok? Vamos deixar aqui a caixa aqui. Esse aqui acho que é um manualzinho. Aqui tem um... Ixi, tá escrito em uma língua aqui que eu não entendo, não. Warrant Policy aqui. Tudo bem, mas aqui atrás, Shenzhen Jazz Photo Industrial LTD. A caixa não precisa mais. vamos lá, ó. Uma caixinha. Não tem uma iluminação muito boa porque eu não estou no lugar apropriado. E colou aqui, hein? O que que tá colado? Ah, tá. É uma coisa. Tem uma bolsinha para você poder guardar, né? Tem aqui esse... Esse lica. Que é para não... Como é que faz para focar mesmo? Ah, não vai focar, não. Tudo bem. Temos a bolsinha. Temos aqui o microfone, tá? O microfone de lapela da Boia. A marca dele é Boia, ó. É Boia. Deixa eu ver se vai dar para... Como que as mulheres fazem mesmo das maquiagens? É assim? Ah, é. É esse daqui, vai. Qual que é o problema de você usar microfones no seu celular? O problema é esse daqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Cadê? Dá para ver, não? Tá vendo? Tem que ter um, dois, três, quatro negocinhos. Se não tiver quatro negocinhos, não vai dar certo. E aqui nele, ó. Eu não sei se vai dar para ver. Depois eu vou deixar umas fotos dele aí. Aqui para cima... Deixa eu ver se dá para ver aqui do lado. Que cor que ele está. É, não dá para ver porque está escuro. É vermelho. A posição que ele está aqui, ele está desligado. Está para o telefone. E para cima, ele fica em câmera. Para você pôr numa câmera DSLR e coisa. E aqui dentro desse lugar, tem uma bateria. Estou falando assim porque eu estou com uma bala na boca. E aí, cadê a bateria? A bateria está aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é onde vai a bateria, ó. Então, para ligar ele na câmera, você precisa da bateria. Vamos abrir aqui. Vamos ver se o negócio vem colado ou vem grampeado. Cadê? Aqui. Certo, querido Gori. Cadê, filhote? Tem que abrir o negócio? Ah, aqui. Achei. Então, aqui, ó. Nós temos um cabo P10 para você ligar ele em uma mesa de som ou algo mais robusto. Temos aqui o chapéuzinho, né? Opa, caiu. Temos aqui o negocinho que vai pôr para não abafar o negócio. Temos aqui isso daqui para prender na roupa. Inclusive, a minha brusa é do Gori. Eu já pedi para a minha mãe fazer um buraquinho para colocar o negócio. E aqui temos a bateria. Como na função que eu vou usar não precisa usar da bateria, eu não vou colocar a bateria agora, tá? Vou guardar a bateria aqui no saquinho. Vou guardar também esse negócio e vou guardar também esse. Porque esse daqui eu não vou usar agora, tá? Eu só quero testar para ver se ele funciona. Vai funcionar no meu telefone, né? Esse negócio que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa espuminha, a espuminha aqui, ele se chama... É... Para outros microfones... É espuma, vai. É uma espuma. Vou rodar aqui para ele entrar. Tem que entrar até no finalzinho. Deixa eu ver. Aí, ó. Agora sim. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui no lugar. E não pode ficar grande, hein? Meus vídeos agora tem que ser três minutos e pouco. Aqui no meu smartphone. E o WhatsApp e o coisa está dando trabalho. Eu vou colocar aqui no telefone. Vamos ver se vai dar certo. Se não puxar o telefone para baixo. Ah, e tem uma... É seis metros esse cabo aqui, tá? O cabo é grande. Vou até soltar ele aqui para ver. Se funciona do jeito que o Gori quer. E se o seu telefone não funciona com o cabo com... Não funciona com... Com microfone externo. Você tem que... Mexeu tudo aqui. Tremeu tudo aqui. Mas tudo bem, vai. Vamos lá. Alô, alô. Eu estou agora falando com o microfone. Eu acho que o microfone não está coisado, porque a capinha é meia... Ninguém me ames, hein? Vou ter que tirar essa capinha? Tá bom, vai. Eu vou tirar aqui e vou conectar ele direito na capinha para ver se ele vai falar. Tá? Bom, como eu já descoisei tudo, eu vou arrumar a câmera para mim também. Estamos de volta. Estamos de volta com o microfone ligado aqui no nosso... Microfone de lapela que nós compramos e que chegou agora hoje. Chegou hoje, né? Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto. Tá? O microfone, para que vocês já viram, é esse daqui. Tá? E eu vou usar ele agora nos vídeos do Gori. Ok? Agora eu vou tirar aqui e vamos ver como é que fica e vou fechar o vídeo. Tá bom? Fui! Fui! Agora eu tirei o microfone. Não sei se funcionou, eu só vou ficar sabendo depois, a hora que eu for editar esse vídeo. Que eu for testar ele, que eu for colocar ele no YouTube. Mas é isso daí. Comprei então, aqui ó. É muito cabo, hein? É cabo para danar. Mas é isso daí. Obrigado para você que assistiu o vídeo. Deixe o comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal. E é nóis na fita! E é nóis na fita! E é nóis na fita! O que é isso?